Fala galera aqui, fala o seu YouTube Fênix trazendo mais vídeo pro canal e pro galera vídeo retornando aqui né, além da retorno, é além da retorno, é além da retorno, fala galera aqui, é de 15 de Youtubes aqui do Minecraft, e vamos ver aqui o bônus para o criador, 15 de Youtubes, né certo, feito por Gelaplay, Gelaplayz e Alsacplay, Alsac barra BR, me desculpa aí criador, se a pronúncia dos criadores aqui estão errados, me desculpa, eu tô tentando ler aqui, do jeito que eu tô conseguindo, Sigam Gelaplayz e Broskacraft 2013, certo, se for gravar deixa os créditos, certo, deixa os créditos, certo, beleza, Beleza, hum, tem nada no baú né, beleza, vamos começar, comece aqui, beleza né galera, hum, em que ano o canal Altid Games foi criado galera, em que ano, galera, foi 2011 galera, foi 2011, gostei, beleza, qual é o nome real do Mike, Tariq, Mikael, Linker, Linker, Micheal, é esse aqui galera, e tá pro lá, tá pro lá, certo, qual é o nome do primeiro livro resendível, dois mundos de um herói, eu fico louco, vivendo uma vida autêntica, é esse aqui, dois mundos de um herói, qual é o nome do canal, que Felps e Selvitz terem junto, Rec Brasil, assistindo, Otazicraft, assistindo, qual é o nome do canal, do irmão do Robin Hood, é isso aqui, eu não sei, é Gika Wind, é Carlos Gameplay, é Gika Wind, não, não, eu errei, não é, ou é Carlos Gameplay, ou é Badplay galera, eu não sei, é, desculpa galera, porque eu não sei, 2011, em capítulo, 2011, saiu o link, meu Deus, que demora que ia abrir, qual é o nome do livro, é Gika Wind, qual é o nome do livro, assistindo, assistindo, é assistindo, é Beto, Gamer, né, é Beto Games, qual é o YouTube, cortou a placa, ah, qual é que é, né, é o Amelic, né, é o Amelic, não, é o, é o Wolf, não, é o Arruan Félix, é, qual é, qual é o YouTube, que tal os não gostam, ai, Paulo Carlos, uma polêmica, galera, Amelis, Manos, Casa do Game, ou Mauro Nakata, quem é, eu não sei, eu vou dar o chute aqui, eu acho que é o muçulmano, por ele, eu acho que é melhor do que ele, não sei, é, é o muçulmano, nossa, que cagada, quem diz o bordão, o Baguio, é doido, baguio é doido mesmo, hein, é o, é o, é o Alted Games, né, não, quase, velho quase por isso aqui não pertence 11 eu acho que é o fs8 qual é que o youtube chegou rápido em uma semana em um milhão é o é não o caso de creche o caso é um dos dois ou é o careca tv ou é o carrega é o careca qual é o youtube maior do cp do brasil é o caso de gameplay é o caso de gameplay é o beto ou é o hobby é o hobby qual é o vídeo mais popular do resident evil rap do paraíso versos a ilha misteriosa o filme ou o mancraft vida real ai ai que tá né é o rap do paraíso nossa certeza ai nossa qual é o melhor construtor de mancraft fazer craft reserva de jazz hold é o jazz hold é o jazz qual é o nome real do tate games a marco tulio né é marco de dor marco tulio aqui marco tilio ó marco tulio galera pra quem não sabe qual é o youtube que tem mais inscritos do mundo que tem mais inscritos do mundo disse que é um dos dois e quatro sete elas boas brinca de caramba quantos iscritos aproximadamente tem um rob Robin Hood É 400, galera É 400 Não, não é Nossa, galera Não é 400, galera O cara é doido, hein É 500 Nossa Como assim Deixa eu te fuder de que lado Eu vou explodir aqui nada, né Nossa, galera Como assim, galera O Robin Hood tem 700 mil inscritos Nossa, eu nunca mais vi o canal dele, hein Nossa Obrigado por jogar Siga-nos 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 Gelaplay Broscomplay Se gostou, deixe seu gostei Comente Youtube Seus Youtube favoritos Galera, meu Youtube favorito, galera Na minha opinião Na minha opinião O canal meu Dois canais favoritos meu É o Resident Evil e TazinCraft Na moral Sério Então, galera Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar Seu like aí embaixo E também não se esqueça De comentar Se você gostou desse vídeo Galera, também não se esqueça De se inscrever no meu canal Aí Você que não é inscrito Talvez hoje Saia vídeo de sobrevivência total E... Ou Ou do Craft, né, galera Então foi só isso Se inscrever no meu vídeo Espero que você tenha gostado E tchau Uhul Tchau Tchau